A 9 anos o São Paulo é assim, Rogério Ceni e mais 10. No chão e com a bola nas mãos, assim Rogério Ceni se sente seguro. O São Paulo também sempre teve muita segurança com ele no gol. Já foram 614 partidas com a camisa tricolor, 3 a menos que Valdir Pérez, o jogador que mais vezes atuou pelo São Paulo. Um momento marcante? Para mim o momento mais marcante é... provavelmente está para acontecer. Falta pouco tempo, questão de horas é o momento decisivo. São os últimos 90 minutos, não tem volta, não tem ensaio, não tem edição. É o que é, é o que vai acontecer. 1993, da última vez que o São Paulo conquistou uma Libertadores, Rogério Ceni fazia parte da equipe profissional, mas era apenas o terceiro goleiro. De lá para cá, 12 anos se passaram. Nesse tempo, o jogador amadureceu e se aperfeiçoou tanto em alguns fundamentos que na final de hoje pode ser considerado o grande diferencial do São Paulo. Na época eu era um menino ainda, mas a grande vantagem é que eu gosto do futebol da mesma maneira como eu gostava quando eu era menino. Ágil com as mãos, preciso com os pés. 46 gols da carreira, só este ano foram 13. Não é por acaso que Rogério é o artilheiro do time na Libertadores, com 5 gols. Cobrar faltas com tamanha perfeição é mérito de poucos. Eu me considero capacitado para exercer essa função, mas nada além disso. Uma função que pode decidir a final da Libertadores. Contra o Atlético, se tiver num dia inspirado, Rogério vai poder pôr em prática o velho ditado, que diz que a melhor defesa é o ataque. No próximo bloco, o mundo cobrindo a final e o som das ruas. Contra o Atlético, vamos colocar pra sacudir.